A história que eu vou te contar aqui agora, talvez você vai passar por isso, já passou, ou você conhece alguém que identifica com o que eu estou falando aqui. Mas se você é uma pessoa que está ouvindo essa mensagem que eu vou te falar daqui a pouco, e você se identificar com ela, deixa aqui nos comentários, porque eu quero ouvir a sua história também. E antes de eu começar, eu quero ler um texto que está lá em 2 Coríntias, se você quiser ler, 2 Coríntias 1, 21 ao 22, que diz assim, É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo o que Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Maranata, Aura, vem Jesus. Se Ele prometeu você algo, você pode ficar tranquilo, e Ele vai cumprir tudo, tudo o que Ele prometeu na sua vida. É a garantia que nós temos, é o Espírito Santo. Vamos lá. Quando eu comecei a fazer parte do Ministério de Louvor da Igreja, eu já estava fazendo aula de canto e eu já estava aplicando algumas técnicas vocais na hora que eu ia ministrar. Só que foi passando o tempo, eu comecei a perceber que o que eu fazia vocalmente falando, tecnicamente falando, a minha performance vocal era muito maior do que a mensagem que eu tinha que carregar, que é a palavra, que é a mensagem da redenção, que é Cristo. E eu levei muito tempo para entender isso, para entender que eu precisava renunciar essa questão que eu usava. A partir do momento que você começa a estudar técnica vocal, ou você começa a entender mais sobre voz, sobre música, sobre técnica em geral vocalmente falando, você vai querer dar o seu melhor, você vai querer cantar bem, fazer notas agudas, você vai querer dar o seu melhor ali, porque no mundo é assim, no mundo a gente dá o nosso melhor. No mundo, se a gente for cantar em um casamento, você precisa cantar bem para aquela noiva, você precisa, às vezes, cantar em um restaurante, bem, para a gente que trabalha com música. Nós temos que dar o nosso melhor em tudo. Só que para Deus, existem dois caminhos ali, que a gente vive nesse sentido, que é o quê? A gente precisa dar o nosso melhor para o Senhor, porque Ele merece todo o nosso louvor, a nossa adoração. Mas muito mais do que isso, você precisa entender que a mensagem que você leva para ministrar, para outra pessoa, tem que ser superior, tem que ser muito mais importante do que uma performance. Não estou falando de unção, porque a unção cada um tem, e é Deus que te capacita. Mas quando você entende, quando você entende que a mensagem que você carrega lá no ministério de louvor, ou em qualquer lugar, mas eu falo assim, no hábito de você estar ministrando a palavra de Deus em forma de música, ali na frente, essa mensagem, ela não pode ser apagada. Ela não pode ser apagada com uma performance vocal imensa, maravilhosa, não. Você sempre tem que entender que a mensagem de Cristo, ela tem que ser revelada, sabe? Ela tem que ser projetada na sua voz. As pessoas têm que entender a mensagem. As pessoas precisam entender que você é um mensageiro levando a palavra de Deus em forma de música para aquela pessoa. Eu não estou falando só de cantores. Claro que eu trabalho com técnica vocal, então eu estou falando mais direcionado para quem canta. Mas para você que faz back vocal, para você que toca um instrumento, se você toca um instrumento e você está colocando muito você ali, já é um problema. Porque Deus, Ele te chamou e te capacitou para você dar o melhor do que você faz para Ele. E amém por isso. Mas a mensagem, a palavra revelada a nós, ela precisa te encher, ela precisa te curar, ela precisa te transformar, ela precisa gerar transformação em você para você transformar outras pessoas. E a mensagem de Cristo é, você pode vir a mim como você está, que eu vou te curar, que é eu que vou te transformar. Às vezes a gente pensa assim, ah não, mas eu vou melhorar primeiro, eu tenho vários vícios, eu vou resolver esses problemas e depois eu vou até Jesus. Sabe? Não. Deus, Ele nos chama. Deus, Ele nos chama. A presença dEle, o que Ele fez naquela cruz, Jesus. Ele nos chama como nós estamos, para que quando nós nos tornamos filhos dEle, Ele vai te capacitando, Ele vai te enchendo, Ele vai moldando e te mudando aos poucos. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela fumava, eu tenho uma amiga, né? Graças a Deus, hoje ela é liberta disso, mas ela fumava e toda vez que a gente chamava ela para ir para a igreja, ela falava assim, ah, eu não vou não porque eu fumo, eu bebo, eu faço tanta coisa errada. E eu falava assim, ah, então tá bom. Mas eu não entendia que a graça que me libertou, ela sempre vai me libertando aos poucos. Ela não me liberta de uma vez, tipo assim, a graça te liberta assim, mas é um processo, sabe? Não é algo assim. Então quando você entende a palavra e você começa a ministrar a palavra e essa palavra é muito, a mensagem dela é muito mais superior do que o que você faz, sabe? As pessoas vão ver isso em você e todo o sentimento de culpa, de medo, de inferioridade, de angústia, aquela repressão, né? Nossa, mas as pessoas estão olhando para mim. Esqueça as pessoas olhando para você, sabe? Esqueça o que as pessoas vão dizer de você. Você precisa focar que a mensagem que você carrega, eu estou falando várias vezes para entrar no seu coração, a mensagem que você carrega é muito mais superior do que as pessoas pensam de você, do que as pessoas acham de você. Você pode ser a pessoa mais simples do mundo, você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Se você tiver a palavra revelada no seu coração e você começar a expressar isso e as pessoas verem, sabe? E falar assim, eu quero esse Jesus que ela serve. Eu quero esse Jesus que mudou a vida dessa pessoa. Você já ganhou. Você ganhou. E na verdade você ganhou uma alma para o Senhor. Até a palavra de Deus diz que a festa no céu, quando um ímpio se arrepende. Em Lucas 15, 7 ao 10, diz assim, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, vamos focar nesse ministério, vamos focar nessa mensagem que nos transforma, que nos liberta, essa mensagem que é escândalo para o mundo. E a nossa maior alegria é Jesus, ele vive, ele morreu, ressuscitou e ele vai nos buscar. Essa mensagem é a mensagem que nós precisamos levar para as pessoas em forma de canções. Se você se identificou, se você achou que essa mensagem foi bem relevante para a sua vida, deixa aqui nos comentários, curte, me segue para mais. E é isso, gente. Até mais. Com Deus.